salve salve meus queridos sejam muito bem vindos a mais um vídeo de mapa o mapa que eu vou ver hoje não tem como pronunciar é um nome bem difícil mas um mapa que tá muito legal né você já começa vendo aqui detalhes de pichação aqui no ponto de ônibus o clima do mapa muito gostoso por sinal naquele clima padrão também naquele clima seco demais sabe a grama que tá bem bonitinha olha só a cevada ali combinou com tudo diferentão né bem diferentão do que a gente está acostumado olha que legal uma área de construção bastante detalhes né se você olhar o que é isso aqui polonês plus ó que legal propaganda de veículos dá uma olhada no mini mapa você vai ver que tem 70 40 50 isso significa a velocidade da via na qual está atrelada a placa aqui por exemplo a placa né aqui 40 km por hora naquela que eu tava 70 e assim por diante tá cheio de entulhos cheio de detalhes muito maneiro vamos dar um tab aqui já tô aqui na minha garaginha deixa eu descer abrir o portão caminhonetinha pra gente trabalhar interessante barra de corte então aqui a nossa fazenda que a entrada da nossa fazendinha né isso aqui é pra quem quer fazendinha dá uma olhada fazendo é pequena a gente vai abrir pra ver implementos também também cheio de mato né pra vocês verem tem que dar uma roçada aqui não é perigoso até cobra mais maquinários aqui dentro dá pra sair por aqui entrar pela outra porta tá bem legal também bacana fazendinha olha só o mini mapa uma variação bem grande de tipo de campos já vamos explorar tudo aí né então nossa fazendinha é só essa área aqui porém olha isso tudo tudo aqui por fora é nosso só pegar e trabalhar vale 16 milhões apesar da fazenda pequenininha então é pra quem quer chegar e falar opa ganhei do né do meu avô aqui a fazenda dele agora vou tomar conta cheio de terra cheio de coisa pra fazer dá pra usar um maquinário grande é possível mas não é o recomendado mas pode pode sim tá os campos aqui tá tem uma olha só uns baixadão bem legal de trabalhar deixa eu levantar voo aqui só colocar aqui voo velocidade olha que maneiro a onda como é que eu como é que eu falo isso o relevo do mapa observa o relevo do mapa a onda a baixada a era plana aqui da cidade né olha isso olha o tamanho da cidade estrutura aqui de enfeite enfeite ponto de venda aqui aqui é um ponto de venda aqui a loja bem aqui a loja ali é o logo isso aqui tudo é a loja né a loja aqui tem ponto de venda deixa eu ver bem aqui outro pontinho de venda e aqui nossa fazendinha né só esse pedacinho aqui e o resto tudo 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 tá e isso aqui entulhos aqui a parte de construção que a gente tava passando aqui nós temos um açude aqui olha só que maneiro bem fera a linha do trem mas eu acredito que o trem não funcione né tem um trem aqui mas ele não funciona não mesmo tem estradinha paralelo a o sisteminha aqui do trem ponto de venda aqui muito legal fica mais diferente né o mapa aí bem bem diferente aqui o comerciante de animais deixa eu ver onde que a estrada estrada de cá você entra por aqui e vem aqui ó comerciante de animais é aqui acho que é aqui por aqui por aqui o comerciante de animais ó o campão grande aqui 43 esse aqui ó 54 campo grande viu só confirmar as culturas culturas padrões certo vamos dar só uma explorada aqui vamos mais ao sul para ver até onde que a gente pode trabalhar até onde é mapa né aparentemente até até aqui até aqui ó até aqui você pode trabalhar daqui para lá tudo vamos dar uma explorada então começando aqui pelo lado superior esquerdo vamos aqui na serraria vamos ver serraria é aqui é isso serraria aqui ó serrariazinha pequenininha como eu disse né trabalhar com maquinários pequeno 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 aqui é limite galera lá para cima não vai tá então é tudo teu olha isso tudo isso é teu mas é limitado você não pode ir para lá onde que tem essa faixa vermelha tá ó aqui 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 alguma coisa ah tá só um uma lojinha de carros então observa onde está essa linha vermelha é a linha vermelha é o limite do mapa tá bom vamos aqui no limite de cá para a gente dar uma olhada barulho de água água aqui do lado ponto de venda ponto para pegar água que essa caixa d'água uma casa aqui toda né demolida poço de combustíveis aqui dois pontos de venda aqui nessa área aqui é um lugar bem estranho assim de ver de tudo abandonado ou tudo velho dá a impressão que abandonado pelo menos doideira temos então posto de combustíveis os dois pontos de venda temos o comerciante de animais o celeiro a nossa fazendinha a loja e basicamente é isso tá então você vai poder trabalhar só aqui por dentro dessa linha vermelha onde está essa linhazinha vermelha é o limite do mapa então essa cidade aqui ó essa cidade que está aqui atrás não temos acesso a ela infelizmente mas deixa a paisagem do mapa o fim de mundo dele muito bacana né então galera resumindo o mapa para trabalhar sozinho maquinário pequeno para quem quer andar aí de 50 cilindrada por exemplo né dois três metros de largura no máximo implemento e esse é o mapa e esse foi o vídeo do mapa eu espero que você tenha gostado comentei o que você achou eu vejo vocês na próxima informações sobre o mapa embaixo na descrição grande abraço valeu falou e fui e aí